Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado hoje, excepcionalmente, um pouco mais cedo. Um bom dia a todo mundo, são 7h10 da manhã do dia que eu caí da cama hoje, são do dia 29 do 2 de 2024. Para encaixar aqui, acabou saindo um pouco mais cedo. Está o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Eu começo, desculpa, isso dito, a gente passa para o fechamento de ontem, misto, mais para o negativo, para o portfólio, volume fraco. Acontecimentos, a gente tem o CEO da Rumo, largando a Rumo, na moral, indo para a Suzano, para virar o CEO da Suzano, simplesmente trocando uma pela outra. Está a Anatel tentando adiar a homologação do plano de recuperação judicial da Oi na Justiça, então isso daí é algo que deve gerar algum nível de embrólio. O District Attorney, o DA de Nova York, procurador geral de Nova York, com ação contra a JBS, lá nos Estados Unidos, por greenwashing, basicamente ali por eles venderem uma ideia de redução de emissão e do que estão fazendo em prol do meio ambiente, que não está propriamente alinhada com o que eles estão efetivamente entregando. Então isso daí, não acho que é algo que vá ser algo grave ali para a operação, mas é algo que vem naquela linha que a gente vem falando há bastante tempo, certo? Quando a operação está envolvida em carne fraca, envolvida em juéza e dei e por aí vai, mais do que natural que enquanto continua aquele controle, você continue vendo aquele modus operandi sendo aplicado ali na operação e por isso justamente a gente evita meter a mão nesse tipo de ativo, certo? Por último, aqui a gente tem o Prats, o CEO da Petrobras, falando em cautela com dividendos, o que vem ali falando do momento de transição que a Petrobras vive e tal, e falando em cautela com dividendos um pouco depois da formação dos fundos de dividendos ali, que visava justamente reservar os dividendos para poder pagar de forma mais constante para os acionistas. como dito aqui, isso aqui é mais um indicativo ali da Petrobras sendo utilizada como braço de política pública e não mais focada propriamente em operar como uma empresa que tem acionistas que não são governo e por aí vai, então assim, isso aí foi comentado lá na análise do terceiro trimestre de 23, aproximadamente no minuto 4 e 20, tem um comentário especificamente sobre isso, os sinais que a gente estava andando lá atrás, tá? Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Azul, XP, Odontoprev, MRV, Lojas Renner, InfraCommerce e essa aí. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, peço desculpa que eu saio um pouco mais cedo, tá galera? Mas para encaixar aqui tinha que ser assim, e nos vemos aí mais tarde, possivelmente nos Reels e Shorts, valeu galera, beijão!